E aí galera, beleza? Fê Batista King e bom galera, estamos aqui na véspera de Natal de The Baby in Yellow nessa grandíssima nova atualização que vai adicionar muitas coisas especiais de Natal e também conteúdos novos sobre o nosso bebê favorito, o bebê do mal. E bom minha gente, vamos aqui dar uma voltinha pela casa eu já estou aqui segurando o nosso bebezinho, até porque o nosso objetivo vai ser cuidar dele durante a véspera de Natal então vamos deixar o bebezão aqui no cadeirão e bom, a gente precisa preparar o peru de Natal então vambora aqui na cozinha, a gente tem algumas coisinhas especiais, tem um bolo de fruta, tem uns ovos tem aqueles biscoitinhos e ó, alguém fez biscoito? Ó a gente comeu esse biscoito, a gente come o segundinho e tem esse terceiro biscoito do bebê amaral... biscoito? É... volta aqui biscoito! Mas assim, vamos pegar o peru da geladeira, beleza? A gente pega aqui o peru, ok? A gente abre aqui o nosso forninho a gente taca o peru lá dentro, ou melhor, taca o peru... taca lá dentro... arremessa, não dá pra botar lá dentro bota ali normal e a gente fecha o forno, ele vai ali um pouquinho de lado, mas assim, tá tudo certinho aí agora... bom, a gente podia dar uma temperada, né? Ah, já tá assando, então beleza, deixa fechado ali e bom, a gente precisa agora decorar a nossa árvore de Natal e pra isso aqui a gente tem alguns enfeites e eu posso botar aqui alguns enfeitinhos aqui na... na árvore ó bebezinho, eu vou deixar aqui na sua... tudo bem, eu não vou deixar com você, tá bebê? eu vou botar aqui direto na árvore, belezinha, belezinha, a gente bota vários beleza, e agora eu preciso de uma estrela pra gente botar bem no topo da nossa árvore e bom, pega a estrela no sótão é... tudo bem, bebezão? você quer ir comigo, bebê? vambora, vambora, a gente vai pegar essa estrela lá em cima então você vem comigo, bebê é aqui o sótão? não, é aqui no segundo, não é? beleza, é aqui o sótão a gente sobe a escada eu acho que o bebê vem comigo? beleza, vambora, bebezão! é... e bom, se não me engano... verdade, verdade era aqui a última atualização que a gente veio e também, se não me engano, a próxima atualização vai ser sobre um gatinho e... pera, deixa eu ver o que tem aqui nesse presente em breve então eu não posso abrir tá cheio dos desenhos bizarros cheio do... das coisas rabiscadas aqui bebezão, tá tudo bem, bebê? você pode me ajudar a levar essa estrela, bebê? porque eu preciso levar isso daqui lá pra baixo calma aí, bebê, eu já te levo, eu já te levo deixa eu só deixar essa estrela... não, eu só... eu queria deixar a estrela aqui no chão pera aí, bebê eu já... eu já pego você só um segundinho deixa eu subir aí, bebê vambora, vambora eu não vou deixar você sozinho aqui não, bebezão vem comigo, vem comigo vai ficar tudo bem, tá? vai ficar tudo bem, bebezão vamos descer aqui a gente bota ele aqui no cangote vambora, vambora bebezão, mas assim, eu vou precisar que você fique aí, tá? fica aí no chão só um segundinho, bebê porque eu preciso botar essa estrela aqui em cima da nossa árvore bem no topo pera, a gente pega aqui a estrela e a gente bota no topo da árvore e aí, bebe... bebezão foi você que fez isso, bebezão? tá tudo pegando fogo agora, bebê? bebê, foi você, né? deixa eu arrumar aqui ai, meu Deus, tá quente, tá quente pega o extintor apaga o fogo, apaga o fogo meu Deus do céu explodiu bom eu acho que o peru tá pronto né, ele parece que tá meio assado não tá queimado eu posso botar um ovinho em cima dele? bota um ovinho boa, boa agora tá delicioso é, a gente bota aqui no prato belezinha encontro o bebê na verdade, né? o bebê, ele tava aqui cadê o... o bebê comeu o frango inteiro ou melhor, o peru inteiro leve o bebê no fraldário bebê bom, devia tá gostoso, né? a cara dessa criança meu Deus, bebê tá, agora a gente bota você aí a gente pega agora sua roupinha de Natal e você vai ficar aí viu, bebê? eu vou pegar sua roupinha eu já volto, tá? então a gente vem aqui no quartinho roupinha de Natal tem essa pelúcia ok é isso daqui roupa de Natal vambora bebezão, agora você vai ficar mega estiloso e preparadíssimo para o Natal cadê você, bebê? ah, ele tá no fraldário, né? bebezão, eu trouxe aqui a sua toquinha ó, rapaz não, agora você tá bonito viu? e agora a gente vai botar você de novo no cadeirão beleza, fica aí na sua cadeira e agora a gente vai preparar outro jantar vou ter que jogar isso daqui no lixo mas o bebê comeu tudo ai, bebezão vambora a gente abre aqui o lixo por que que esse por que que esse criaturo aqui tá seguindo a gente, galera? já encontrei dois desse não encontrei? pera, não tinha outro aqui em cima? calma lá, calma lá que aquele bichinho tá me seguindo era ele mesmo não é? porque ele tava aqui e ele saiu ah não, era esse daqui não é não? era esse bichinho aqui que esse bichinho aqui tem a ver comigo, hein? para de me seguir viu, criatura para de seguir eu vou já acabaram de botar ele aqui na mesa tá, pega um peru na geladeira beleza, beleza, beleza tá, vamos aqui pegar na tem um peru lá no fundo vamos pegar aqui um peru ai meu deus eu acho que eu fiquei perdido dentro da geladeira ok alô ai meu deus é um boneco de neve gigante meu deus, corre pra cá eu posso pegar uma bolinha de neve pera e tem outro daquele bichinho para arremessar nele? é pra arremessar nele é uma guerra de bolinha de neve é uma guerra de bolinha de neve vambora, vambora sai daqui bonecão eu vou acabar com você bonecão eu vou acabar com você boneco de neve beleza é eu levo você eu preciso pegar o peru cadê o peru? cadê o peru? cadê o peru da geladeira? meu deus, eu tô perdido? eu preciso encontrar o peru cadê? cadê a nossa carne? cadê a nossa janta? ai encontrei aqui a janta encontrei a janta vambora, vambora, vambora só fazer aqui o caminho de volta pra casa beleza, fecha aqui a portinha a gente foi no vizinho roubamos a carne dele e a gente ah, a gente não pode escapar poxa, só porque eu queria escapar com o peru qual que é a minha casa mesmo? ah, é a 10, né? é a logo da frente beleza, criança bebê, eu trouxe aqui o o nosso a nossa próxima comida bota aqui vamos eu ia falar vamos dar uma temperada? mas não tem nada na geladeira vamos tacar uns ovos então taca uns ovinhos beleza taca mais ovinhos pode fechar muito bem, muito bem dá pra pegar um pãozinho? pega um pãozinho qualquer coisa a gente come um pão bebê bebê? encontre a alavanca da caixa no segundo andar eu ganho uma caixa surpresa é, a alavanca tá aqui bebê? tá, a alavanca tá aqui ok isso aqui tá muito estranho, gente o que que tá acontecendo? o que aconteceu com o meu bebê? vamos girar a caixinha e aquela criatura ainda tá ali o que que essa criatura tá me seguindo? será que o bebê vai pular? bebê? beleza é o bebê ah, você gostou, né bebê? mas agora você vai ficar aqui no cadeirão porque a gente vai ter um... eu chutei ele? ai como que isso aqui explode de novo? bebê? cadê o peru? cadê? pegue o peru no forno ah, tá, ele veio pra cá tá aqui, tá aqui tá pronto, tá pronto vamos lá, bebê vamos ter o nosso jantar tá, e agora a gente senta aqui vambora é isso, minha gente um... ó uma véspera de Natal especial a gente tá... ih fralda! fralda suja não, credo que nojo sai daqui o que que você tá fazendo, bebê? 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 por que que ele tá tão violento? bebê, eu fiz a janta pra você duas vezes ó, bebê presentes é... tudo bem eu quero esse presente veio um carrinho um carrinho veloz ó, ó rapaz era impressão meu, eu tô controlando o carrinho não sei, não sei mas parecia que eu tava controlando tá, o que que a gente tem aqui? uma arminha olha só ah, bebê e agora? e agora, bebêzão e agora, criança e agora, e agora, e agora eu atiro em você e agora tá na hora de ir pra caminha viu, bebê? tá na hora de dormir porque amanhã é Natal você vai encontrar os seus brinquedinhos amanhã e agora bote a pelúcia ah, qual pelúcia? a pelúcia certa esse daqui, então era ele beleza, sai e fecha a porta beleza, bebê tenha uma boa noite viu, bebezão? então vamos relaxar, galera é uma ótima noite é impressão minha ó, a TV de uma barrigada ali a TV tá vazando o gatinho o gatinho da próxima atualização gatinho gatinho gatinho, gatinho o que que tá acontecendo, galera? posso entrar na TV? siga a gata preta onde é que ela foi? gatinha, gatinha gatinho subiu gatinho, eu tô subindo gatinho será que quadro? ela vai liberar? ela vai abrir o presente? gatinha abre o presente eu quero saber vai, vai, vai é um corredor? é um portal? que lugar é esse? parece um castelo o que que é isso? gatinha galera é o bebê pera eu tô sendo puxado era isso que a gente queria, não é? eu vou acordar? fala que sim a presença disponível em todos os capítulos não esse foi o fim não, galera conteúdo sazonal disponível em todos os capítulos descubra onde a gata preta levará você em março de 2023 mas galera eu vou ensinando esse vídeo por aqui pode ter certeza que assim que sair a próxima atualização em março de The Baby in Yellow vai ter vídeo aqui no canal e bom galera não se esqueça de deixar o like visite os outros vídeos e a gente se vê no próximo episódio galera falou bate aqui tchau fui tchau 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 tchau